Olá pessoal rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo um vídeo pra vocês Pra mostrar o jogo Castlevania Advanced Collection Que é uma coletânea dos jogos da série Castlevania Vamos tá usando o PS4 como base Para tá testando esse jogo, beleza rapaziada? Deixa eu baixar um pouco aqui o volume E bora que bora testar esse game aqui Aperta qualquer botão Como vocês podem ver Castlevania Ciclo of the Moon O Ciclo da Lua Castlevania Harmony of the Dissonance Castlevania Area of the Sorrow Castlevania X Esse aqui eu acredito que seja do Super Nintendo se eu não me engano Quer dizer, 1, 2, 3, 4, 4 jogos das séries Vamos tá testando primeiramente aí Esse aqui eu acredito que seja do Super Nintendo Não tava dando uma olhada Sim, é realmente aquele que saiu pro Super Nintendo Eu lembro bem dessa abertura clássica Inclusive a música desse jogo é muito bela Tem umas duas tarjas grandes ali na lateral Estou usando uma televisão de 50 como exemplo Aqui tem uma tarja de um palmo E lá de um palmo Deixa eu ver se tem alguma opção Da gente estender esse É, não tem, aqui Não tem nenhum, ah, tem opções aqui, ó Control Screen Settings Ah, tem aqui, ó Screen Settings Standard Perfect Pixel Ou Estendido Com filtro, né Vamos ver esse primeiro filtro aqui Stand já tá Pixel Perfect Vamos ver É, ele deu um filtro Ele deu um filtrozinho Eu não curti muito esse filtro não, mano Vamos ver aqui, rapidão Vamos trocar aqui o O filtro para Full Vamos ver como é que ficou Full ele estende Agora ele perdeu as Aquelas tarjas pretas Não, é sinceridade, cara Eu acho que assim O boneco foi esquisito Sei lá Eu não curti não, mano Eu acho que, sei lá Para esse tamanho TV também atrapalha também, né Vamos estar usando aqui Vamos estar mudando isso aqui Vamos estar botando Em cima É o formato de tela, tá, rapaz Embaixo são os filtros, né Vamos botar Ali tem aqueles Skylines, né Vamos botar o Skyline 4x3 Fica como é que fica Nossa, ficou horrível Não curti não, mano 4x3 eu não curti não, mano E com esse, com esse Esse Wither Filter 4x3 Com o Skyline Pixel Path com o Skyline Vamos ver como é que fica Ó Ele não esticado Eu achei que ficou melhorzinho, entendeu Ele não esticado Eu acho que deforma o jogo Fica estranho Para esse tipo de jogo Acho que fica estranho, mano Mas Full com o Filtro Vamos ver como é que fica agora Ah, mas ficou bem embaçado Eu achei que ficou esquisito Curti não Eu acho que no modo original aqui, ó Os dois primeiros modos Perfect Pixel Perfeito, né E Standard Acho que esses dois modos aqui, ó Tanto esse como esse Eu acho que ficou melhor Os outros Esticadão ficou ruim Eu não gostei Com Skylines também Eu já não curti Eu acho que os dois melhores Ficou esse aqui Se você colocar aqui Em Pixel Perfect, né Ele fica bem bonito, ó Ó Ficou bem bonito, ó Ficou bem bacana Assim eu acho que tá agradável, entendeu Não dá uma olhada aqui agora Bem, controles Dá pra mexer no controle também Salvar replay Replay Dá pra salvar O que é legal, né Porque no Super Nintendo Não dá pra salvar Então, tipo assim Dá pra você jogar pro jogo Por partes, né Até zerar Até aprender a zerar Sem mexer no save, né Vamos sair desse jogo aqui E vamos pro outro Vamos para o Castlevania Area of the Sorum Vamos ver Em relação aos filtros Acredito que seja a mesma coisa Pra entrar naquele menu, rapaz Ela é L2, tá Vamos começar o game aqui Não, a mesma coisa do A mesma coisa lá do Game Boy Advance A coletora é interessante, né Pra quem é fã Quer voltar a revisitar esses jogos Ainda mais em televisão, né Cara, porque são jogos De Game Boy Advance, né Então se você não teve A oportunidade de jogar eles O Game Boy Advance Ficou meio pixelizado, mano Eu acho que do The Advance Não caiu muito bem Nessa tela gigante, não, mano Mas isso tá rodando De que forma, rapaziada Do Game Boy Advance Pra um videogame Como que você acha Que isso tá rodando Isso aqui Hã? Você sabe, né É um simulucro, né É um simulador Pra gente entender O que eu tô querendo dizer Eu não posso falar a palavra Se não, tá problema É um simulador, né Tá simulando como se fosse um Advance Entenderam, né Mas Tô adiantando os diálogos, rapaziada Ó Podia ter um modo De acelerar também, né Mas jogos que tem Bastante diálogos Caraca, eu ganhei uma conversa pra caraca Olha, é um mapa Um mapa Corredor do Castelo Caraca Bicho resistente, hein Olha, esse jogo aqui é muito bom A galera que jogou Eu conheço muito A gente jogou muito esse jogo aqui Falou que esse jogo aqui Quando tu aprende a jogar É um dos melhores jogos que tem Com Advance De relação a Castelvania E eu joguei Na verdade A primeira vez que eu joguei Esse jogo aqui Eu já tinha ouvido falar já, né Mas parar pra jogar mesmo A jogabilidade é boa A resposta é tão muito boa Ó, uma espada Peguei uma espada melhor Peguei uma espada melhor Aqui pra mim Tá vendo? Mas já vai melhorando Vou botar aquela ali Essa espada maior Ó, o alcance dela é maior E o poder de Tem um saco ali em cima Uma capa Acho que é uma capa Beleza Vamos partir pro outro jogo Esse jogo aqui Eu vou querer jogar Vou querer jogar depois Harmony of Dissonance Vamos ver como é que tá São quatro jogos, né Rapaziada O que é interessante, né É um pacotezinho Pegando num preço legal Vale a pena, mano Ainda mais que você consegue Modificar o controle Você consegue modificar o controle Mexer na imagem Tipo assim Bacana Nossa, a letra aqui Ficou meio ilegível Nesse tamanho Eu só achei que teria que ter Um modo de aceleração Isso aí já não tem Pra acelerar os textos, né Esses do Game Boy Advance Eu não cheguei a jogar não Rapaziada Os castrovani Que eu mais joguei Foi o do Nintendinho E do Super Nintendo Né Não que eu joguei Pra zerar, né Mas foi o que eu tive Mais acesso, né Vamos dizer assim Mas são jogos Muito bons, né Tanto que Sobreviveu Aí tem Dezenas de De versões, né Deixa eu passar Esse texto aqui Já volto Olha aí, ó O jogo começou Graficamente Esse aqui Achei mais interessante Daquele outro Ó, até o pulo Mesmo ele É igual A jogabilidade é igual É igual O mapa também Tu vê que o jogo Foi feito no mesmo Autográfico O mapa O mapa Quando você aperta O botãozinho aqui Tem os efeitos Nossa, que susto, cara Nossa, grandão ali Ih Caraca Eita, mano Ô, bichão Bolado Você é, ó Lembra aquela cena Do Resident Evil 4 Que a gente corre Daquele gigante De café É bem bolado, hein Interessante Interessante Entrada Ó, esse tem uns efeitos A mais O bicho atraso Curtindo É, esse daqui Eu achei que ele tem mais efeitos Entendeu? Tipo, pra você passar Mexer em mecanismo Até agora Ó, igualzinho Esse bicho aí É clássico Desde o primeiro Castelvânia Esse daí, ó Vindo aí, ó É o que é clássico Esse daí é clássico Desde o primeiro Vamos pro próximo agora Opa, peguei uma armadura aí Peguei uma armadura Peguei uma roupa Vamos ver Equipamento Chicote Corpo Vou botar roupinha Ó, botei uma roupinha nova Dinheiro Quer dizer São jogos São jogos bons, rapaziada Não são jogos Ah, os caras pegaram Qualquer jogo Não São jogos bons São jogos que a galera Tipo assim Recomenda demais E eu acho legal Esse esporte Por quê? Porque você pode jogar um jogo Que teoricamente Você teria que ter um advanced Eu tenho advanced aqui, rapaziada Só que meu advanced Ele tá com a tela queimada Então, quer dizer Se eu quisesse jogar realmente Eu teria que Adquirir um advanced Pra você adquirir um advanced Comprar o cartucho Todas essas coisas Apenas pra poder jogar um game E você consegue jogar Numa coleção Ele tá incluso Vamos ver o próximo jogo Ah, mas que os efeitos de imagem É a mesma coisa Você pode botar também O wallpaper também O wallpaper aqui O wallpaper tá em standard Eu vou botar aqui O segundo Pra gente dar uma olhada Lembrando que Como essa tela do advanced Ela é mais esticada Você tem menos barra Barras laterais Aqui no caso Tem uma barra ali De quatro dedos Ali no canto Ali Do lado de cá Do lado esquerdo Quatro dedos Do lado direito Quatro dedos Então quer dizer Você tem ciclopédia Do jogo Você tem Como salvar Quer dizer O jogo ele tá De uma maneira Que você consegue Apreciar ele Sem se preocupar Castrevânia Ciclo da lua Quando eu escrevo Meu nick Rapaz Se der pra botar Cinco letras Eu coloco Michael Se só der pra Colocar três Eu boto Mac Data 1830 Áustria Castelo Em frente Ao Navio Sei lá Bem Eu vou esperar Passar Essa Essa História Eu quero ver Diretamente o jogo Eu acho que Já tá Começando Já Caraca Esse é bonito Cara Olha isso Ele é bem caprichado Esse aqui Visualmente Parece até O Sinfonia Da noite Nossa Ele é muito Parecido Com o Sinfonia Da noite Será que Deve ter Alguma Expiração Muito Parecido Entrou Os Guerreiros Deixa Adiantar Esse Diálogo Eita Soltou Um Ficou Só Um Só Ah Sim Sim Sei que Joguei Esse aqui Eu já Cheguei Jogar Um Pouquinho Já Bem Eu não Vou jogar Muito Rapaziada Porque Eu não Quero Ganhar Troféus Aqui Entendeu Por que Você não Quer Ganhar Troféus Porque Depois Eu vou Jogar Esse jogo Live É rápido A Jogabilidade Dele é Rápido Esqueletinho Safado Cara Você recebeu a carta da Salamanda Esqueleton Bomber Esse daqui Eu não sei jogar Não Galera A galera Fala Que Esses jogos Do Advance São os melhores Ó E é bonito Esse jogo Esse jogo Tá sem filtro Nenhum Mas mesmo assim Eu tô achando Bonitão Cara Talvez Vocês não Consigam ver Do jeito Que eu tô Vendo aqui Né rapaziada Que na gravação Geralmente Você perde Já perde Muito Do visual E não Capta Igual a gente Capta Aqui Catacumbas Toma Vamos sair do jogo Aqui Tem todas as opções São as mesmas Modos de execução Também São as mesmas Também E Tá aí rapaziada Advance Collection Castrevânia Eu achei Sensacional Sensacional Uma ótima Coletânea Castrevânia Certo Minha opinião Eu acho que vale Muito a pena Esses portes Assim Quando dão Em coletânea Tipo assim Se você pagasse Um jogo Só Eu acho Que sairia caro Tá vendo Mas como você Tem uma coletânea Ali com troféus Tudo bonitinho Eu acho Interessante Isso Rapaziada Olha 4 jogos É a coleção De 4 jogos Pra você Aproveitar Rapaziada Eu vou fechando Por aqui Não esquece De deixar o seu like Se você é novo No canal Muito obrigado Pela sua presença Seja bem vindo Se você já é do canal Muito obrigado Demais Pela sua presença Certo Esse aí é a Castrevânia Advanced Collective Cara Incrível Incrível Vou jogar em live Com vocês E Forte abraço A todos Até o próximo vídeo Rapaziada E a minha recomendação Esse eu recomendo Porque são jogos É uma boa coletânea Entendeu É uma boa coletânea E você tem recursos Visuais Você também tem recursos Também de salvar O progresso A qualquer momento Kick save Kick load Não vamos dizer assim Isso ajuda Pra você aprender Ah Mike Mas eu gosto Eu sou purista Eu quero jogar Sem fazer isso Você pode salvar Aprender a jogar Dar load Se morrer E até Quando você zerar o jogo Você pode também zerar Sem fazer os seus desafios pessoais Você pode ter aquela Coluna de inclinação De aprendizado Usando o kick save Kick load Quando você aprender A jogar tudo Você pode fazer assim Agora eu vou zerar Sem usar isso E você pode poder zerar Como se estivesse Jogando aí diretamente Aí num console real Faz isso Eu vou mandar um abraço Com um amigo meu aí Amigo meu do grupo Lá O nosso amigo Que adora Super Nintendo Correto E ele zerou Esse jogo aí Rapaziada Eu não vou falar O nome Que eu quero que ele Eu quero que ele Fale aqui Que eu vou Fixar o comentário dele Ele sabe Que ele zerou Esse castrevanha aqui Outro dia Ele mandou as fotos Lá no grupo O vídeo finalizando Esse castrevanha aqui Vamos ver se ele está ligado No canal Forte abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Fui